Gente, estou aqui no carro da minha irmã, olha só o que ela ouve. Deixa eu baixar, senão depois eu não posso postar esse vídeo. Gente, que calor é esse agora? Eu falei que eu acabei um vlog, agora eu comecei outro e eu comecei aquele tipo tudo nevoeiro, né? Vocês sabem, vocês viram, olha só o céu azul, gente, olha só. Nossa, fala sério. É primavera mesmo em Portugal. Pode deixar só um pouquinho. Agora a explosão, quando ela bate com a bunda no chão. Calma, deixa eu explicar, calma aí, explica que a gente está fazendo juntas doidas ouvindo quando ela bate com a bunda no chão, né? Calma aí. Ai, Belmonte, é uma tristeza no trânsito. Até parece. Gente, se a gente fosse para São Paulo, a gente não ia conseguir, né? Eu não estou filmando muito ela, gente, porque ela vai fazer, então, uma limpeza de pele. Então, né, ela está sem maquiagem. A minha irmã sortuda, tá, porque a gente faz as unhas, já mostrei para vocês onde a gente faz as unhas, a minha irmã também faz. Ela, assim, tem uma sorte, né? Porque ela disse que não tem sorte, mas tem, que ganhou. Tinha lá um sorteio e a minha irmã ganhou para fazer uma limpeza de pele. E eu falei assim, eu tenho muita gente que me escreve, muita mesmo. Pergunta como é que é a esteticista, o que tem na esteticista. Até, eu sou sincera, até hoje eu vou descobrindo, né? Mas para quem gosta, para quem gosta de fazer uma limpeza de pele uma vez ou outra, para quem gosta de fazer depilação, tem lugares ótimos aqui em Portugal. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho da limpeza de pele que a minha irmã vai fazer, que ela ganhou, sortuda, que eu também queria. Quanto tempo a gente tem que esfoliar? De quanto em quanto tempo, mais ou menos, a pele, assim, em casa? Depende do grão do esfoliante. Se for um grão fininho, 15 em 15 dias. Se for um bom grão, basta uma vez por mês. Uma vez por mês. E se for mais vezes, é pior para a pele, até danifica mais, não é? É muito fina e como nós, nos dias e noites, especialmente, estamos aqui numa zona que perto da Serra da Estrela, de inverno, é mais complicado o sol do que o grão para nós. Sempre com protetor. E quanto mais fina tiver a pele, mais sujeita está a mais. Pois. Está a sentir aquilo, tá? Sim. Vai ficar assim, pelo menos, 10 a 15 minutos, para abrir o polo e para voltar a estação. Boa! Vai ficar a descansar um bocadinho. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. E o pé é para cicatrizar? É. Para ter a brudinha que possa vir a nascida. Para dar a pele mais calma. A brudidade. A brudinha. Ah, que máximo. A brudinha. A brudinha. E os preços, mais ou menos, estão em torno de quanto? Entre 30 a 45 euros. Sim. É um bom preço. É muito produto. É isso. É muito tempo. Exatamente. E é uma limpeza de pele profunda mesmo. Deu para ver. Eu agora acompanhei e mostrei um pouquinho aqui para o pessoal. O pessoal agora ficou com vontade todo mundo de fazer uma. Foi mexido. É muito sagrada. Amanhã você sente mesmo a pele. Já parece. Dá para ver assim já. É? Mais clara. O que você achou? É isso mesmo. É. Com mais brilho. Linda. Já estamos no carro. E a Karine, gostou? Você gostou do carro? Gostou. Nossa. É que vocês deviam ver. Está super lisinha. A minha irmã já tem a pele super boa. Mas agora está mais bonita ainda. Sem maquiagem. Ela consegue sem maquiagem. Está assim com essa pele, gente. Olha só. Super lisinha mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês já sabem onde é. A Bell Silhouette. Aqui em Belmonte. Tem também depilação. Tem depilação a laser também. Que eu ainda tenho que gravar para vocês. Também tem uma nutricionista que vai lá. Eu acho que toda mulher gosta de se cuidar. E muita gente tem me perguntado no Brasil. Se aqui tem esteticistas. O que fazem nas esteticistas. Preços. Eu já tenho falado para vocês. Eu falei para vocês o preço das unhas. Que eu pago 10 euros. E agora vocês viram a limpeza de pele maravilhosa. A minha irmã está mesmo tipo uau. Com a pele linda. E a Sarah é super profissional. É uma ótima profissional mesmo. Ela faz tudo que ela faz. É com amor. É com vontade. Dá para ver que é ótimo. A gente recomenda bastante. E se você vier aqui para perto. Aqui perto de Belmonte. Ou se você vier mesmo assim passar férias. E quer conhecer uma esteticista. Para poder fazer isso tudo. Você já sabe que vocês encontram na Bell Silhouette. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar like nesse vídeo. Se vocês querem que eu volte a falar sobre esteticistas. Sobre o preço. Sobre tudo. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Se você não for inscrito. Aquele like é super importante. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau tchau.